O Deflegal faz a notificação de retirada de cinco dias. Caso o fiscal retorne praça de cinco dias, se ele não retirar esse material, ele é autuado. Geralmente ele é autuado por metro público de material. Hoje está saindo pelo ato declaratório acima de 2.600. O certo é que procura um papo em túlio, fornecido pelo SRU, que é montado. Ele vai lá ter um descarte de secos. Eu estava fazendo uma pequena obra e o entulho, notificaram, aí eu contratei um contêiner. Você faz a sua parte e o vizinho também tem o que fazer. E a gente sempre fica aguardando que ele faça isso. E quando a fiscalização chega é uma coisa boa. Dez meses atrás eu tive dengue. Lá perto da minha casa, na quadra 11, tem muito entulho. No pé do posto lá, muito lixo, muito entulho mesmo. Lá eu não tenho nada com água parada. Ralo sempre, eu olho, não deixo. E também não tenho planta, não tenho essas coisas. Eu acho importante porque assim, é saúde pra todos, né? Por isso que eu acho importante. Então, se todos cuidassem, às vezes não estava assim. Nesse período de chuva, qualquer tipo de descarte de forma irregular, acaba propiciando a proliferação do mosquito. Então, quando o morador descarta de forma irregular, de certa forma, ele está trazendo risco para a própria população, para os próprios vizinhos. Atualmente, tem o Participa DF, que a pessoa consegue fazer a solicitação pela internet, via internet, pelo celular, ou seja, o computador. Tem o telefone da administração e ela pode se encaminhar diretamente à administração, que ela consegue abrir um chamado. Obrigada. Obrigada.